Olá amigos do curso Elétrica e Cia, aqui é o seu amigo Alex Lima. Hoje é o último dia do ano, automaticamente será o último vídeo desse ano de 2019. Estamos a poucas horas de romper para o próximo ano, o ano de 2020. Eu quero desejar a você que seja na sua vida um ano de sucesso, um ano de muita paz, muita felicidade, que os seus projetos, as suas ideias possam ser concretizadas. Eu costumo afirmar que aquilo que você pensa é exatamente o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo que já aconteceu aí com você, projetos, por exemplo, você que um dia pensou em trabalhar com a energia solar, você que hoje trabalha com a energia solar, um exemplo, você um dia pensou nisso, ah, poxa, vou entrar para esse mercado. E você pensou, fez um treinamento e começou. Então, tudo o que você está pensando é o que vai acontecer nesse próximo ano, em seus projetos, que possam ser abençoado por Deus. Legal, gente? Olha, me fizeram uma pergunta, que eu achei uma pergunta muito interessante para trazer aqui como último vídeo do ano. Me fizeram a seguinte pergunta, professor, eu trabalho com a energia solar, fiz o curso com o senhor, mas estou com receio por causa desse mercado que está sendo assombrado aí pela ANEL, com essas possíveis mudanças na norma. Como que o senhor lida com isso? Então, eu vou dizer a minha experiência, já falei algumas coisas aí anteriormente, hoje é bem verdade, que tem muitas famílias vivendo da energia solar. Hoje a energia solar é um mercado que movimenta muito dinheiro, vendas de equipamento, curso, treinamento, serviços, projetos, vendas de sistemas, assim, movimenta muita gente. Então, hoje tem empresas que vivem exclusivamente do setor solar fotovoltaico, inúmeras, empresas gigantescas, empresas milionárias, empresas pequenas, empreendedores individuais, que é a grande maioria, e estão muitos aí com essa preocupação e o setor, o que vai acontecer? Bem, realmente, nós estamos aguardando aí, já teve a última audiência, certamente vai haver aí mudanças na norma. A gente que está atuando no setor, temos uma boa perspectiva, acreditamos até que vai haver mudança, mas a mudança não será de 60%. Isso é só uma crença, a gente não sabe. Pode acontecer de ter os 60%? Isso pode. Vai acontecer o quê? Vai reduzir o crescimento, o crescimento que está exponencial, cada 560% por ano de crescimento do setor, isso não vai ser mais assim, vai reduzir, será uma quantidade menor de clientes no mercado, isso vai atrapalhar muito. Mas o que fazer? Como se colocar, como permanecer no mercado, nesse mercado que hoje é um mercado top, um dos melhores mercados hoje do Brasil, para prestação de serviço, para serviços em geral, e vendas também. Olha, o que eu faço? Meu exemplo, ano que vem, 2020, amanhã, eu vou completar aí meus 16 anos como empreendedor, 16 anos que eu não mais trabalhei para mais ninguém. E de lá para cá, eu vi alguns setores acontecendo isso, subindo, depois chegando a exaustão daquele setor. Foi sugado tudo o que tinha. Um dos maiores aí é o setor da informática, que mesmo assim ainda tem muita empresa de informática, muita gente que ganha dinheiro com informática, mas não é mais aquele top lá dos anos 90, e todo mundo ganhou bastante dinheiro, muitas empresas. O segredo que eu ensino para os alunos que fazem o treinamento comigo é você expandir. Expandir. Você está fazendo serviço, instalação de sistema fotovoltaico? Está dando certo para você? Como eu vejo os meus alunos aí no nosso bate-papo, pessoal feliz, uns montaram o negócio, outros foram trabalhar em algumas empresas, outros trabalham como um serviço extra, final de semana, pinta um serviço, e assim vai. Você tem que expandir, você tem que acompanhar o que o mercado pode te oferecer próximo a isso. O que o pessoal faz? Muitos eletricistas que fazem serviços de instalações elétricas aproveitaram o mercado de energia solar para oferecer a instalação de energia solar junto com os outros serviços. É isso o segredo. Hoje eu só trabalho com energia solar, um exemplo. Muitos alunos aqui do curso só trabalham com energia solar. Vamos abrir para outras áreas? Que tal você, de repente, começar a trabalhar com inversor de tensão, como muitos aqui fazem? Eu não tenho mais tempo de consertar inversor de tensão. Não tenho tempo mais, mas todos os dias eu recebo e-mail, zap, contato no Facebook lá, de gente querendo mandar inversor para me consertar. E eu realmente peço para procurar outro profissional que está escarso, porque quase não tem gente que conserta inversor. Isso era mais uma opção. Outra opção é quem entrou para a energia solar, mas não era da elétrica, procura um curso de elétrica predial, residencial e ofereça também esse tipo de serviço. Uma coisa que eu já estou fazendo aqui é trabalhar com automação residencial. E vão trazer conteúdo para a gente aqui nesse próximo ano. Como, por exemplo, tem aqui a Alexa da Amazon. Nós vamos ter vídeo aí mostrando isso funcionando. Você fala para ela, Alexa, acenda a luz? Ela acende a luz. Liga o ar-condicionado? Liga o ventilador? Faz o meu café? E tudo o que você quiser controlar. Inclusive, ela controla até o sistema fotovoltaico. Eu vou trazer bastante vídeo legal aqui desse equipamento. Ou, simplesmente, você pega o Google Assistente e diga, ok, Google, acende a luz. Então, é uma área, vai ser a próxima área que vai abrir. Porque é uma tendência as casas se tornarem inteligentes. E eu vou trazer muito conteúdo para a gente aqui. Já estou gravando as aulas. Para a gente falar sobre essa tecnologia também, que faz parte da elétrica e eletrônica. Então, está dentro do nosso conteúdo aqui. Então, nós vamos ter muito vídeo. E eu vou elaborar módulos de cursos para o pessoal. Ou seja, os alunos que hoje estão aí na energia solar, que me acompanham, vão ter também a possibilidade de ampliar os seus negócios oferecendo um serviço de instalação de casas inteligente. Beleza? Esse é o segredo que eu sempre passo. Eu comecei lá com informática. Já contei isso para vocês. Mas, como tem a ver com o assunto, eu repito. Comecei com informática, manutenção de computador. Fazia manutenção. Tinha contrato com alguns mercados. Material de construção. Eu fazia manutenção. Foi quando eu comecei isso. No finalzinho dos anos 90. 2000, 99, 2000. E daí eu pulei para a programação. Ofereci alguns serviços de programação. Prestei serviço para algumas pessoas. E eu fui pulando conforme. E a eletrônica foi a minha base. O que me levou até aqui. Sempre por trás de tudo. Graças à eletrônica. Então, sempre procurando novos caminhos. Na programação, eu pulei. Eu queria montar um serviço de lojas virtuais. Para oferecer o serviço. Acabou que a loja que eu montei de teste funcionou. E eu fui embora. E vendi essa loja virtual. De acessório automotivo. Eu vendi para poder cair de cabeça na energia solar. Lá em 2015. Por aí. E estamos aí. Então, o segredo é esse. Você abrir. A sua empresa presta serviço de energia solar. Nada vai impedir de prestar serviço. Instalação de sistema fotovoltaico. Instalação de serviços de segurança. De câmeras. De CFTV. Tudo que tem a ver com elétrica e eletrônica. Que você esteja envolvido. É o que você tem que ampliar. Se amanhã. As perspectivas que a gente tem que são boas. Não forem boas. E taxarem 60% lá nos créditos que você injetar. O mercado vai reduzir. Vai ter instalação. Mas vai ser em poucos clientes. Você vai ter outros serviços a oferecer. Gente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Já estou indo para o meu 16º. Pelas estatísticas. Do Sebrae mesmo. Fala isso. 80% a 70% das empresas que abrem. Em 5 anos. Antes de completar os 5 anos. Elas fecham. Por quê? Porque a pessoa não tem essa visão empreendedora. Ela não busca atualizações. O nome disso nada mais é que é atualização. O mercado vai mudando. Energia solar hoje não é mais aquela de 2014. Os equipamentos que nós temos hoje no mercado já são bem melhores do que naquela época. E assim vai. Atualização. Vamos buscar conhecimento. Vamos buscar treinamento. Em janeiro. Ou melhor. Em fevereiro. Estou voltando em São Paulo para fazer um novo treinamento na área de marketing. E assim vai. Sempre buscando conhecimento. É esse o segredo para quem está hoje com a sua empresa. Ou prestando serviços. avulsos de instalação de sistema fotovoltaico. Ou com vendas de equipamento. Vendas de kits. E etc. É você ampliar. Já falei. A PHB. Ela aproveitou o mercado. Ela tem a parte de eletrônica. De equipamentos eletrônicos. Ela aproveitou a energia solar. E montou a PHB solar. A Aldo vendia equipamentos de informática. E hoje ela vende. Ela já bateu um bilhão de reais vendendo equipamento de energia solar. A empresa que pensa e abre o leque. Essa é a dica que eu dou para o pessoal aqui. Eu até explico isso melhor no módulo de empreendedorismo solar. Beleza gente? Olha. Deixa o seu comentário. Deixa o like. Participa com a gente aí. E vamos aguardar o próximo ano aí chegar. Muito conteúdo legal. Forte abraço.